Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Olha o sol nascendo. Espero que sim, que Deus abençoe, que Ele guarde, que Ele proteja. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário, que ele me ajuda muito. Olha isso, pessoal. A flor da Romã. Olha que linda. Daqui ainda é o botãozinho e daqui já é a Romãzinha, gente. Olha que espetáculo. Tem uma maiorzinha. Olha isso, gente. Não é Deus presente nas nossas vidas? Olha que espetáculo. Está cheio. Olha, pessoal. Aqui está friozinho. Gostoso demais. Socorro é gostoso demais. Sempre que tem oportunidade que eles chamam, a gente vem. Olha que lindo. Olha o tamanho dessa Romã. Ali tem madura, olha lá dentro. O pé é maravilhoso. Olha embaixo, que coisa linda. Nossa, gente, eu amo ficar aqui. Descansa a cabeça, descansa o corpo, descansa a mente. Olha que coisa preciosa, gente. Esse daqui é o pé de camarão. Eu falo que é camarão. Vocês já falaram o nome, né? Olha a flor dele. Olha o sol, gente. O sol vem rasgando a natureza. Que delícia. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. De manhã e de noite está frio. E de dia está sol. Depois nós vamos pescar lá embaixo um pouquinho. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muita gente me fala. Ai, minha simbide não vai. Eu ponho isso, eu ponho aquilo, eu ponho aquele outro. Quando eu vim aqui, tem dois meses, eu mostrei para vocês. Mas, daqui estava em botões, né? Aqui está na terra. Não é uma terra macia, não, tá, gente? Ó, ó. Aqui está na terra. Todo ano ela flore. Ainda tem essa daqui, ó. Tá começando a abrir, ó. Três lindos e maravilhosos cachos. Dois meses que eu vim aqui, estava em botões, hein, gente? Olha essa perdição aqui, ó. Olha isso. A planta, para ela florescer, gente, a simbide, ela tem que pegar o sol da manhã e o sol da tarde. Essa daqui pega todo o sol depois de dez horas da tarde. O sol está nascendo, agora é oito e meia. Ó, o sol já está chegando ali, ó. Ela fica, o sol fica aqui até umas três horas da tarde, gente. Olha o tamanho desses cachos. Deixa eu chegar aqui perto para vocês verem o tamanho do cacho, ó. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze flores. Ó, quatorze flores, minha gente, tá? Olha a cor da folha. Ela está amarela. Ela está verde para amarela. O meu simbide também só flora assim. Ele tem que pegar o sol, ou da manhã ou da tarde. Aqui, eu quero mostrar para vocês, ó. Olha isso daqui, gente. Olha esse epidêndro. Olha esse epidêndro. A mesma coisa, ó. É sol. É sol, tá? Sol. Então, e socorro, é sol, gente. Não brinca em serviço, não. Ali está, ó. Olha que lindo. Olha o chifre de viado dela. Aqui para baixo, gente, está tudo cheio de hastes florais, de chuva de ouro. Olha o tamanho da chuva de ouro, pessoal. Olha. Olha que coisa linda. O tamanho desse chifre de viado. Olha o tamanho da haste floral. Está vindo mais outro aqui, ó. Olha isso, gente. Aqui também ela tem a dama da noite. Aqui ela tem... Colocou aqui, ó, no tronco o epidêndro. Olha também, ó. Aqui ela tem a cianinha. Daqui é a saborosa. Parecido com a pitaia. Olha a flor da saborosa, pessoal. Ela lembra a flor da cianinha. Ó, daqui é a flor dela. É uma fruta, ó. É uma fruta deliciosa. O zibisco dela, ó. É tudo dobrado, gente. Ó. Tudo dobrado. E ela mora em São Paulo, hein. É. Olha aqui, gente, ó. Que espetáculo. Agora vamos ali. Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Que ano passado eu mostrei. Esse ano também eu vou ter o prazer de mostrar. Aqui, ó. É toda miutônia que já floriu, ó. Que tá contra o sol, ó. Já floriu. Esse dendróbio aqui também já floriu. O do chão ali, que eu falei pra vocês que tinha seis palmos da minha mão, ó. Também já floriu. Aí agora eu quero mostrar aqui. Esse quinze ano aqui também já floriu. Olha que coisa linda. E ainda tá saindo haste, pessoal, ó. Ó. É hastes florais. Ele fica lindo, maravilhoso. Esse aqui eu mostrei pra vocês florido. Agora, olha isso aqui. Gente! Nós saímos daqui há dois meses. Ele estava com botões, pessoal. Olha isso. Não. Eu vou levantar aqui pra vocês verem. Olha só. Olha o tamanho dessa flor. Gente, ele é tamanho ou maior do que uma falainopsis. Ó. Eu gosto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ele tá lá embaixo, ó lá. Cinco palmos. Gente do céu. Aqui, você está pensando que é dois galhos? É um. Ó. É um galho, ó. Olha só, pessoal. Aqui. Chuva de ouro. Olha isso daqui, gente. Olha esta perdição aqui, que é um buquê, literalmente, ó. Ó. Que cor. Que cor. Ó. Quer ver? Olha isso, gente. Agora, esse galho aqui, que eu fico espantada com ele. Ele tem a largura de dois dedos meu, assim, ó. Olha isso, gente. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver lá dentro, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis palmos da minha mão. A folha dele parece folha de catleia. Ó. Olha isso, gente. Isso é bênção de Deus. Ele está no tronco. Sabe aquela árvore que eu mostrei pra vocês, de escova de garrafa? Ele está na árvore de escova de garrafa. Olha isso, gente. Não. Para tudo, né? Para tudo nisso daqui, ó. Ó. Olha só, gente. Ó. Para tudo nisso daqui. Olha isso, gente. Olha. Ó. Meu Deus do céu. Ó. Meu Deus do céu. Olha isso. Isso aqui é coisa de Deus. Hoje é dia das crianças. Feliz dia das crianças pra nós e pra todas as crianças, porque nós somos eternas crianças, né, gente? E pra quem é devoto aí, ó. Nossa Senhora passa sempre na frente, cuidando de cada um de nós, que eu sou devota de Nossa Senhora. Olha, gente. Olha, gente. Para em tudo isso daqui, ó. Ó. Meu pai. Agora eu vou lhe mostrar o negócio, pra mim terminar o vídeo, que já tá grande. Olha lá, pessoal. Ó. Branquinha, branquinha, branquinha. Gente, um beijo. Aqui, ó. É um paraíso. Eu durmo ali. Olha que paraíso. Olha o céu. As flores. A vida. Ó. Só isso que a gente escuta aqui, ó. Um beijo, pessoal. Fica na paz. Agora nós vamos pescar. Eita, que coisa bonita, minha. Ai, que briga. Ai, eu adoro essa briga. Ó, ó, ó. Uia. Ó. Adoro essa briga. Adoro essa briga. Vou pegar o pulsar pra ajudar. Pera aí. Olha só, pessoal. Um quilo e cem de gordura. Ai, que lindo. Uma bela tilápia.